E hoje o SBT tá de parabéns, completando 39 anos, levando alegria, informação e entretenimento para a casa de milhões de brasileiros. Inclusive, hoje à tarde, eu conversei com a Milene Pavorô, que é integrante do elenco do programa do Ratinho. Foi um bate-papo muito legal, onde a Milene, inclusive, fez o compromisso de visitar a Paraíba, de conhecer a TV Tambaú. E eu fiquei muito feliz com esse nosso contato.